Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje duas super dicas. É isso aí para o concurso do TJ Santa Catarina Foco Banca FGB. Para cima deles e não deixe inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Marcão, fala um pouquinho dessas dicas aí para a gente. Então pessoal, são duas dicas de acordo com o edital, na parte de raciocínio lógico. Coloquei uma questão de equivalência lógica e coloquei uma outra questão de calendários, que está lá na parte de orientação temporal. Então está tudo lá no edital. Com certeza essas duas dicas vão ajudá-los aí, vai potencializar os estudos de vocês, com certeza. E claro, o convite que sempre fazemos aqui no MPP é para você fazer parte da nossa família e estudar conosco. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Já colocamos esse curso no ar. É o nosso combo CTP, o combo TJ Santa Catarina mais CTP FGB, onde unimos a teoria com os exercícios da banca. São 200 questões da banca FGB. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Beleza? Então está aí pessoal, o assunto é o raciocínio lógico, banca FGV e o professor, o Marcão, que é o Marcos Antônio. Show de bola? Colocamos aqui pessoal sempre as nossas redes sociais para você trocar uma ideia com a gente. O meu Instagram. Estou curtindo muito isso daí. Estou na vibe do Insta. Qual é o meu Instagram? Muito fácil. Arroba Marcão MPP. Minha página no Facebook é Marcão. E o nosso canal no YouTube, vá lá e inscreva-se em nosso canal. É matemática para passar. Show? Vamos ao que interessa agora? Está aí pessoal, qual é a nossa primeira questãozinha pessoal? Olha aí. O que diz essa questão? Vamos lá. Considere a sentença. Se tenho saúde, então sou feliz. Já vou marcar aqui. É uma condicional. Se tenho saúde, então sou feliz. Uma sentença logicamente equivalente à dada é... Aí pessoal, o aluno tem que ser malandro. né? Ele tem que estar ligado nas equivalências da condicional, que são duas. Chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. A equivalência 1, pessoal, qual é a ideia dela? A ideia da equivalência 1, para a gente não ficar de quiri-quiri-corococó com a questão. Nega tudo e inverte. Para ser equivalente, não basta só negar. Parece que eu estou aí do seu lado e estou vendo a besteira que você está fazendo. Para ser equivalente, repete com o tio Marcão. Para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Vamos lá. Fazendo a contrapositiva. Essa primeira equivalência, ela tem o nome de batismo. Contrapositiva, de contrário. Você vai inverter. Então, pessoal, nega tudo e inverte. Negando tudo, ficaríamos com o quê, pessoal? Se não tenho saúde, então não sou feliz. Agora, para ser equivalente, eu tenho que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaremos se... Não é isso? Se não sou feliz... Então, eu estou abreviando aqui, tá? Se não sou feliz, então não tenho saúde. Se olharmos nas opções, não tem isso. Com certeza você marcou a letra A. Olha o inimigo agindo na tua prova. Estou te passando a visão. Então, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, se não é a primeira, com certeza é a segunda. A segunda, pessoal, é a regrinha do Neymar. A segunda regra de equivalência é o Neymar. O que seria o Neymar, pessoal? Vamos lá. Como a gente, né, na prova, como você na prova, melhor dizendo, você na prova deve aplicar essa regra. Vamos lá. Primeiro passo para aplicar a regrinha do Neymar, que é a segunda equivalência. Primeiro passo é trocar o C, então, pelo O. Trocou o C, então, pelo O, você vai colocar o Neymar para jogar. Ele vai resolver a situação. Coloca o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Nega a primeira e mantém o quê? A segunda. Negando a primeira, tenho saúde, vai ficar como? Não tenho saúde ou sou feliz. Passando isso para o papel, vamos lá. Segunda equivalência, que com certeza é o nosso gabarito. Não tenho saúde ou sou o quê? Feliz. Olhando as opções, vamos lá marcar o V da vitória. Não é a letra A, o inimigo agiu na tua prova. Qual é o gabarito correto, Marcão? É a letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Se não é a primeira, com certeza é a segunda. Pegou a visão? Pegou a visão? Estou falando com você. Beleza? Então, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e o quê, pessoal? Inverter. Show de bola? Beleza? Então, essa foi a nossa primeira dica. Questãozinha de equivalência lógica, que é a FGV. Adora esse assunto. É tema certeiro na sua prova. Próxima questãozinha, pessoal, é o assunto de orientação temporal. Que, em outras palavras, seriam as questões de calendário. E calendário, pessoal, já pode anotar aí. Com certeza, você está fazendo aí as suas anotações. Questão de raciocínio temporal é calendário. E para resolver essas questões de calendário, o que o aluno deve? Ele tem que fazer na prova. Trabalhar com a ideia de ciclo. Por quê? Vamos lá. A semana vai de quanto em quanto? De sete em sete. Então, a ideia é a seguinte, resumindo. Questão de calendário tem que dividir por sete. No geral, questão de calendário, repete aí na sua casa, para ficar na mente. Questão de calendário tem que dividir por quanto? Por sete. Por quê, Marcão? Porque Deus quis. Brincadeira. Você sabe que a semana vai de quanto em quanto? De sete em sete. Maravilha? Então, levando isso para a questão. Caio nasceu em um domingo. E cento e cinquenta dias depois do batizado... Cento e cinquenta dias. Caio nasceu em um domingo. E cento e cinquenta dias depois foi o batizado. O dia do batismo de Caio caiu, então ele nasceu no domingo. Então, a partir da segunda, que é o próximo dia, contamos o quê? Cento e cinquenta dias. Ou seja, cento e cinquenta dias depois do domingo foi o batizado dele. É isso que ele está dizendo para a gente. Então, pessoal, vamos lá. Colocando aqui os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, eu começo a contar no domingo? Não, eu começo a contar na segunda. Por quê? É cento e cinquenta dias depois. Cento e cinquenta dias depois que ele nasceu foi o batizado. Então, eu começo a contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aonde cai o sete, você coloca sempre o zero. Depois eu vou te explicar o motivo. Aonde cai o sete, você coloca o zero. Aí você começa a contar de novo. Vai ter um círculo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois... Ou seja, você vai contar de sete em sete até chegar a quanto? A cento e cinquenta. Então, qual é o bizu dessas questões para você não sofrer? Né? Para você não ficar contando. Você vai pegar o cento e cinquenta e vai dividir por sete. Quinze por sete, Marcão, vai dar dois. Beleza. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze para quinze, um abaixo zero. Dez dividido por sete vai dar um. Um vezes sete, sete. Para dez, resto três. Aí, pessoal, fez a continha? Não troque ideia. Fez a continha, você automaticamente vai escrever a palavra reis. Três, posta. Aí, qual é o bizu, Marcão? O resto. Ó, o resto. Vai te dar o quê? A resposta. Qual é o resto? Três. Aí, você vai olhar lá na sequência, qual é o dia da semana que está batendo três. O dia da semana é a quarta. Então, pessoal, na quarta-feira vai ser o batismo do Caio. Qual é o gabarito? Letra B de Brasil. Marcão, volta lá e me fala do zero, que eu não entendi muito bem. Pessoal, na divisão por sete, o maior resto possível é seis. Não existe resto sete. Na verdade, isso aqui é o resto. Então, o sete é o disfarce. Aonde bate o sete, na verdade, é o zero. Se o resto fosse zero, cairia no domingo. Essa é a ideia. Então, sempre nessas questões de ciclo, aonde bate o sete, você troca e coloca o zero. Se o resto fosse zero, por exemplo, cairia no domingo. Se o resto fosse cinco, cairia na sexta. Se o resto fosse dois, cairia na terça. E assim sucessivamente. Esse método é infalível. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Fique com Deus. Espero ter ajudado. Deixa eu ver se eu deixei alguma mensagem. Infelizmente, não deixei uma mensagem motivacional, mas a gente vai no boca a boca. Nunca deixe, pessoal. Na verdade, ninguém acabar com os seus sonhos. Você é que vai determinar isso. O início e, principalmente, o fim. Não desista. O poder está aqui. Você vai cair, com certeza. Você vai errar, com certeza. Mas uma hora vai, pessoal. Esse cara aqui, ele é justo. Vai chegar uma hora que você não vai passar em um concurso. Você vai passar em vários. Mas não pode desistir. Afaste. Se afaste. Afaste-se de pessoas negativas. Pessoas que te puxam para baixo. Mantenha a sua barra elevada. Fique perto de pessoas mais inteligentes que você. Pessoas que aumentem a sua autoestima. Que elevem o seu nível. Mesmo cultural, intelectual. Enfim, o que seja. Pessoas acima de você. Se afaste dessas pessoas. A galera da cerveja. A galera da balada. Porque isso aí tem o ano todo, pessoal. Carnaval tem todo ano. E o cargo, a nomeação, ela é eterna. Ela é permanente. Pense nisso. Beleza? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Fique com Deus. Um forte abraço. E é isso aí, pessoal. Reflita. Valeu.